Bom dia! Hoje iremos conhecer o tratamento da água. Nas aulas passadas, nós aprendemos que ao juntarmos duas substâncias, nós formamos as misturas. Depois nós vimos que existem métodos de separação diferentes para a gente separar os componentes dessas misturas. E aí, por que então é importante a gente saber esses métodos de separação? Porque esses métodos são utilizados para separar os componentes de uma mistura em muitos aspectos da nossa vida. Por exemplo, para tornar a água de boa qualidade para consumo, nós iremos utilizar esses métodos de separação. Para encaminhar os nossos resíduos, o esgoto e os lixos que a gente produz para uma destinação correta, nós também iremos fazer o uso desses métodos de separação. Então, hoje nós iremos conhecer os métodos de separação que são utilizados para ocorrer o tratamento da água. Nós sabemos que a água é um recurso de total importância para a sobrevivência do ser humano e de todas as formas de vida no nosso planeta. Porém, gente, essa água, nós também já vimos que ela, apesar de estar em maior quantidade no planeta, não é toda a água que está disponível para consumo. A água que nós consumimos, ela faz parte de uma pequena parcela de toda a água disponível. E essa água a gente precisa fazer o uso de forma consciente. Por quê? Porque nós utilizamos água para fazer uma série de atividades. Para escovar os dentes, para tomar banho, para beber, para lavar a roupa, lavar o carro, limpar a casa. E toda essa água que a gente utiliza, ela tem que ser de boa qualidade. E para que ela se torne uma água de boa qualidade, ela precisa passar por um tratamento. Você já se perguntou de onde vem a água que chega na tua casa? E para onde ela vai quando você, quando a água passa pelo ralo da pia? Quando você dá a descarga na torneira, para onde essa água está indo? Pois é. Se você mora na cidade, provavelmente a água que chega na sua casa, ela vem de um reservatório ou da estação de tratamento de água. Em todas as cidades, praticamente todas as cidades, existem as estações de tratamento de água. As famosas etas. E é nesse local que a água vai ser captada de algum tipo de manancial, um rio, um córrego. Ela vai ser levada para a estação, vai ser tratada para se tornar uma água potável e depois ser distribuída para toda a população. E aí, agora então, vamos ver como é que funciona a estação de tratamento de água, uma ETA. Então, a água, primeiramente, ela precisa ser captada de algum manancial. Pode ser um rio, pode ser uma represa. E através de tubulação, ela vai ser encaminhada para a estação de tratamento. E num primeiro momento, ela passa por um sistema de gradeamento. O que é isso? Ela vai passar por grades. Como grades de portão, ela vai passar por essas grades e todo o material lixo que for sólido, maior, então sacolinha, papelão, borracha, pneu, tudo que for sólido de tamanho maior, vai ficar retido nessas grades. Depois, a água segue para uma bacia de tranquilização, para ela se acalmar. E aí, ela segue por uma tubulação, para chegar até num tanque. Antes dela chegar num tanque, ela vai receber um produto chamado cloro, para matar os micro-organismos, para eliminar os micro-organismos. Então, nessa etapa, nós chamamos a etapa de pré-cloração. Então, é um primeiro momento que vai ser adicionado o cloro, para eliminar os micro-organismos. Depois, então, que essa água chega no primeiro tanque, no segundo tanque, ela vai receber um outro tipo de substância, que é o sulfato de alumínio. E esse sulfato de alumínio, ele vai ser incorporado com a água. Então, nesse tanque, para acontecer a etapa de floculação, é adicionado o sulfato de alumínio. E aqui, nós encontramos agitadores na água. Então, pás que vão movimentar a água, para que ela possa se misturar com o sulfato de alumínio. E depois que o sulfato mistura com a água, ele começa a puxar as partículas de sujeira e a formar flocos. Seria mais ou menos, gente, esses flocos como uma espuma, uma espuma grande, tá? Então, daí, formando esses flocos, depois que eles foram formados, a água segue para um outro tanque. Para acontecer a próxima etapa, que é a etapa de decantação. Vocês se lembram o que acontece na decantação? O floco, por ele ser maior e pesado, a tendência desse floco é ir para o fundo do tanque, né? Por ação da gravidade, o que for mais pesado na superfície vai para o fundo do tanque. Então, os flocos com sujeira, eles começam a se acumular, começam a decantar no fundo desse tanque. E a água que fica na superfície, ela vai ser encaminhada para a próxima etapa. Toda essa sujeira que fica no fundo do tanque de decantação, gente, nós chamamos de lodo, tá? Então, nesse tanque é feito regularmente uma limpeza do fundo para retirar esse lodo e para ele ser encaminhado para um aterro sanitário. Depois, essa água, então, segue para os filtros, né? Para vários tanques. E cada tanque, ele vai ter um filtro. Vocês se lembram do filtro que vocês fizeram nas aulas passadas, utilizando garrafa, cascalho, areia? Então, vai ser bem parecido nesse processo. A água vai passar, vai começar a cair em cima do filtro. Então, ela vai encontrar uma camada de carvão, de areia, de pedregulho, de cascalho. E aí, ela chega no final do tanque totalmente transparente. E aí, ela é encaminhada através de tubulação para ir em direção ao reservatório. Mas, antes dela chegar no reservatório, ela vai receber cloro e vai receber flúor. Então, ela vai passar por mais dois processos, desinfecção e floretação. Na desinfecção, ela recebe o cloro novamente para eliminar micro-organismos. E na floretação, ela recebe flúor. Esse flúor é o mesmo que o dentista passa nos nossos dentes para evitar a cárie. Então, tem a mesma função. A floretação, lá na estação de tratamento de água, ela tem a função de evitar a cárie na população. Tá certo? Então, ela vai saindo dessa tubulação. Ela segue para um reservatório para ficar armazenada. E aí, aos poucos, ela vai sendo distribuída para toda a população através da rede de distribuição. Então, um detalhe, gente. Antes dessa água sair da estação de tratamento, ela passa por uma série de análises, tá? Para conferir se ela está mesmo de boa qualidade, se ela está mesmo potável. Mas vale ressaltar que do caminho da estação de tratamento até a sua casa, ela pode se contaminar novamente. Se encontrar alguma rede perfurada, né? Alguma rede que está com vazamento, ela pode se contaminar. Ou, chegando na sua casa, quando ela vai para a caixa d'água, e se essa caixa d'água estiver suja, ela pode se contaminar também. Então, por isso que é muito importante fazer a limpeza regularmente da caixa d'água e deixar a caixa d'água fechada, tá? Ah, mas e se não tiver tratamento de água? Se não tiver uma estação de tratamento na cidade, o que a gente pode fazer? Podemos, então, usar filtros. Aqueles filtros de barro doméstico, que até um tempo atrás era muito comum a gente encontrar. Pode ser feito, usado esse filtro para reter as partículas de sujeira. E depois fazer a fervura da água, colocar a água para ferver. Então, a gente sabe que quando você eleva a temperatura da água, você elimina os micro-organismos que são causadores de doenças. É muito importante, então, sabendo depois de todo esse processo de tratamento, nós fazermos o uso consciente da água, usar esse recurso sem desperdiçar e sem poluir, porque é só assim, gente, que a gente vai garantir que esse recurso exista por muito tempo, tá certo? E aí, existem algumas medidas que a gente pode tomar para reduzir o consumo de água. Então, são elas. Existem, então, várias maneiras de se evitar o desperdício da água nas nossas casas. Então, tomar banho rápido, deixar a torneira fechada quando for escovar os dentes, etc. Depois, tratar os esgotos domésticos, né? Então, ter saneamento básico de boa qualidade para todo mundo, que é a captação desse esgoto e o tratamento dele antes de lançá-lo para o ambiente, para a natureza. Propor alguns projetos de irrigação. O que é irrigação? É quando as plantações são molhadas. São molhadas. Então, para utilizar, para você poder molhar, né? Aguar uma plantação, ao invés de usar a água de um manancial, fazer a reutilização da água da chuva. Então, como uma forma de evitar o desperdício. Proteger nascentes de rios. Então, garantir que essas nascentes estejam protegidas. Como que a gente pode proteger essas nascentes? Fazendo as matas ciliares próximas, né? Não desmatando próximas a locais que tem nascentes de rio. E tratar todos os líquidos que saem das indústrias. Desculpa. Fazer o tratamento de todo poluente que é produzido pelas indústrias e que são lançados de qualquer forma no meio ambiente. Tá certo? Então, essas são algumas medidas que a gente pode tomar para reduzir o consumo da água. E manter essa água, né? Por muito e muito tempo, né? Para as próximas gerações. Tá ok? Por hoje é só. Até a próxima aula. E muito obrigada. Tchau. Tchau.